E então, como será a futura senhora Loris? Ah, é mesmo? Eu vou mudar de nome agora? É, eu posso ver o anel? Espera aí, espera aí. Precisamos de uma ambulância. Temos uma tiradora solta. Você, filha da área. Vai, agora. Qual foi? Tá fazendo o que aí? A festa é sua. Senta aqui, filha. E aí, filha. E aí, filha. E aí, filha. E aí, filha.